Mãe E eu não sou mais um menino, eu cresci Mãe, as lembranças me acompanham Eu tentei desistir e esquecer, mas pensei O que seria de mim Sem ti Sem teu cuidar Sem teu carinho Sem tua atenção Estou sozinho Mamãe Não posso viver sem você Mãe Quero te encontrar e te abraçar Mãe Tenho tanta coisa pra falar Mãe Quero mais de ti me separar Mãe Mãe Eu te amo Mãe Mãe Um espelho me revela que Mãe O tempo da aquarela já passou Mãe E eu não posso voltar atrás Perdão Perdão Por estar sempre ocupado E não Ter visto o tempo passar Ter visto o tempo passar Mãe Numa canção De teu olhar Do teu sorrir Do teu sorrir Ensinou-me A primeira oração A primeira oração Mãe Quero te encontrar E te abraçar E te abraçar Mãe Tenho tanta coisa pra falar Tenho tanta coisa pra falar Mãe Quero mais de ti me separar Nunca Nunca Mais Mãe Eu Te amo Mãe Eu te amo Mãe Quero ter você Sempre por perto Mãe Sempre aguardou O meu regresso Mãe Quero mais Quero mais de ti me separar Quero mais de ti me separar Nunca mais Mãe Mãe Minha Mãe Eu te amo Eu te amo Sempre me amou Me educou Me educou Me educou Me ensinou Sempre me ensinou Sempre me ensinou Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo